E olha só, a gente começa essa edição com um dado assustador. O número de casos de estupros nas regiões oeste e noroeste paulistas chama a atenção das autoridades, mas principalmente da população. O SBT fez um levantamento com os dados da Secretaria de Segurança Pública que mostram que todos os dias três pessoas são estupradas aqui na região. Entre vítimas estão mulheres, além de crianças de ambos os sexos. Eu estava com tanto nojo de mim, tanto nojo, que eu só quis tomar banho, tomar banho, tomar banho, chorava, chorava, chorava. O depoimento é o de uma mulher de 46 anos vítima de estupro. Há alguns anos ela foi abusada sexualmente por dois homens dentro da própria casa. Eles me batiam para eu parar de tentar me defender, minhas salão de morte. E aí foi aí que depois de muito apanhar, eu acabei por paralisar, né? Porque eu fiquei com medo de morrer, né? As lembranças desse dia ainda custam sair da memória. Diante do que aconteceu, esta mulher teve de buscar força que ela mesma nem imaginava existir. Tudo isso para superar o trauma. Não foi fácil. Eu tive síndrome do pânico. Porque eu andava na rua, eu tinha medo de qualquer hora uma pessoa me pegar, sabe? Eu não andava de noite sozinha. Eu desenvolvi um sonambulismo. Até isso aconteceu, porque eu acho que eu saía andando querendo fugir, sabe? Então foi bem complicado. Realidade como a dela é mais comum do que a gente imagina. Nas regiões oeste e noroeste paulista, os números chamam a atenção. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a março, na região de Arassatuba, 69 estupros foram registrados pela polícia. No mesmo período, na região de Presidente Prudente, foram 88 casos. E no primeiro trimestre deste ano, na região de Rio Preto, 138 estupros foram registrados. Um total de 295 casos, o que dá em média 13 estupros por dia. Apesar dos números altos, nem todos os casos de estupros chegam ao conhecimento da polícia. Segundo a delegada de defesa da mulher de Arassatuba, muitas mulheres que passam por essa situação ainda sentem vergonha de denunciar. Ele é um predador. E se a gente não conseguir unir provas e prendê-lo, ele vai fazer isso com outras vítimas. Então a gente sempre orienta, sempre denunciar. E a gente percebe assim, que por mais difícil que seja, a vítima se sente bem depois que ela vem na delegacia, que passa todo aquele constrangimento de contar o que aconteceu, de como que foi e tal. Ela se sente aliviada e ela acaba, às vezes, sendo mais fácil ela superar esse trauma futuramente. A delegada ainda explica sobre o abuso sexual de menores, a importância dos pais se atentarem ao comportamento dos filhos. Às vezes ela começa a dar problema na escola, ela começa a não querer ficar perto daquela pessoa que está abusando dela. Então ela começa, ah, eu não quero, ah, vamos na casa da vovó, não quero ir. Mas por que você não quer ir mais na casa do vovô? Por que você não quer ir mais na casa do tio? Porque o estupro de vulnerável, 80% das pessoas que cometem é do ambiente familiar dessa vítima. Então tem que ficar atento a todos os sinais.